É muito salutar a gente poder fazer parcerias, especialmente com gente competente, com gente que é do ramo, com gente que pensa igual a gente, com pessoas que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, os mesmos ideais. Então a SIC TV, juntamente com o Estúdio Max, certamente, inicia uma nova era da televisão de Rolim de Moura. Eu não tenho a menor dúvida que nós iremos retomar uma caminhada que nós já tivemos e certamente será ainda muito mais determinante para a gente poder efetivamente ser a grande voz de Rolim, ser a grande voz da região da Zona da Mata. Eu tenho a sensação de que muitas coisas importantes, interessantes vão acontecer por aqui. Rolim de Moura merece isso, é uma cidade importante que nós temos no Estado e nós estamos devendo isso. Então eu tenho a sensação de que vai dar muito o que falar. A parceria da SIC TV com o Estúdio Max.